Ah, nem sei o que falar, difícil acreditar, tô sozinho Ah, nem sei o que dizer, como é que eu fui ficar sem carinho Logo agora que eu te amo demais, você vem pedir pra me deixar em paz Pra te esquecer, seguir o meu caminho Diz pra mim o que é que está acontecendo, você tá feliz mas eu estou sofrendo Onde plantei flores só colhi espinhos Mas tá tudo bem, tá tudo normal, você já deve ter outra pessoa legal Pra fazer te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal, você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim, saber que o nosso amor está morrendo Ah, como é que eu vou viver assim, tão longe de você que estou sofrendo Mas tá tudo bem, tá tudo normal, você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal, você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei, amor e carinho como eu sempre sonhei Ah, é tão difícil para mim, saber que o nosso amor está morrendo Ah, é tão difícil para mim, saber que o nosso amor está morrendo Ah, é tão difícil para mim, saber que o nosso amor está morrendo Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Tá tudo bem, tá tudo normal Você já deve ter outra pessoa legal Capaz de te dar o que eu não te dei Amor e carinho como eu sempre sonhei Amém